O Mãe querida, eu vos ofereço este dia que amanhece, com tudo o que ele trouxer. Alegrias, fadigas, incompreensões, sofrimentos. Vosso coração de mãe está sempre aberto para vossos filhos. Dignai-vos, pois, ó Maria, estender-me a mão e guiar os meus passos vacilantes neste dia. Agradecei a Deus por mim, este novo dia que começo agora. Conservai-me bem perto de vós e de Jesus. Não me deixes cair em tentação, não permitais que eu me separe de vós, ó minha Mãe. É doce pela manhã dirigir-vos o primeiro olhar, durante o dia, caminhar sob o vosso manto e a noite adormecer sob as vossas vistas. Vós tende sorriso para a infância inocente, energia para a juventude que luta, luzes para os homens que trabalham, e conforto para a velhice que espera o céu. Ó Maria, consagro-me inteiramente a vós. Rogai por mim agora, e em todos os dias da minha vida. Recebei a minha alma quando eu expirar, e não me abandonei senão quando estiver prostrado diante de vosso trono para amar-vos eternamente. Quero unir-me às vozes de todos os anjos e santos do céu, e de todos os homens que vos louvam sobre a terra para cantar vossa glória e implorar vossa proteção maternal. Escutai-me, ó Maria. Escutai-me, ó Maria.